Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi que ele vai agir Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação emocional relações Assumo o controle, tá tudo no meu jeito Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda a situação Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente, tá tudo nas minhas mãos